Vou então ilustrar o processo de tratamento de dados. Tenho aqui a visualização, nesta janela, das 10 câmeras de vídeo do sistema de motion capture. Tenho aqui a vista perspectiva. Cada um destes elementos gráficos representa uma das câmeras. As câmeras já estão calibradas, daí a sua posição espacial. E no centro tenho a personagem que também foi calibrada. Vou colocar a câmera 10. Se eu fizer o play. Isto é a imagem, não vídeo, mas a imagem já tratada do vídeo. O sistema é constituído por 10 câmeras. Vou colocar um destes elementos. Em seguida, o que eu vou fazer é reconstruir os dados a partir da imagem bidimensional de cada uma das câmeras. Passar a informação para 3D. A reconstrução já terminou, então. Tenho aqui a informação dos marcadores. O movimento começa sempre com a postura tipo pose. E neste caso também tinha aqui um adereço, que é este poste. Descobre-se aqui lateralmente. Os dados foram capturados a 120 frames por segundo. Se este caso, o autor está a lavar. Ou seja, em outro caso, o autor está a lavar. E se a lavar os dentes. E nesta última parte está a tomar banho. O que eu faço em seguida, na parte de tratamento de dados, é assignar um nome de dados para cada um dos marcadores. O ficheiro base corresponde ao ator e cada marcador tem uma lista que corresponde ao nome. Existe uma série de processos de calibrações para fazer isto automaticamente e eu vou fazê-lo agora de seguida, que é correr o AutoLailing. Se eu agora selecionar, tem aqui a informação que responde ao nome do ator e ao nome do marcador. Neste caso, o adereço não foi assignado os nomes, porque também não existe nenhuma calibração para ele, por isso terá que ser feito manual. O ator tem aqui a informação. Se eu selecionar a cabeça com o ponto superior, eu posso ver aqui o gráfico e posso ver aqui a trajetória. Sempre que existe uma falha neste elemento aqui, existem duas falhas, quer dizer que, por algum motivo, o software não conseguiu completar a trajetória de todo o marcador. aqui. Possivelmente a falha em minúscula é muito reduzida. Aqui está. E aqui está a falha. Terão-te algumas frames. Neste caso, foram... Três frames, na realidade. O marcador desapareceu. Por algum motivo. Possivelmente por oculsão, neste caso. A parte de tratamento de dados implica o preenchimento das keyframes que não foram obtidas pelo sistema. Eu vou fazer exatamente isso. Uma falha é só, neste caso, 4 frames. Muito facilmente é corrigida. Em seguida, não vou completar o processo. Em seguida, no tratamento de dados, existe o solving do motion, que é passar a informação dos marcadores para as rotações do esqueleto. Que é o que eu vou fazer agora de seguida. Porque em última análise, o que é importante é obter as rotações do esqueleto, não a posição dos marcadores. Claro que a posição permite transferir com qualidade a informação das rotações. Mas em última análise, o que vai ser utilizado no 3D vai ser as rotações do esqueleto. Vou indicar alguns problemas que ele está a rodar, de qualquer modo. O ficheiro também não foi tratado. É só para exemplificar. De seguida, a informação é importada para o software MotionBuilder. O Cloud Data, em representação, estes cubos a azul, são os marcadores. E é utilizada no MotionBuilder a ferramenta do ator. É esta ferramenta. Em que é definida, em função do parte do corpo do ator, é definido o conjunto de marcadores. Que é refazer novamente o solving. Aquilo que já foi feito no Vicon, no MotionBuilder, é refeito novamente. Apesar de eu poder utilizar o esqueleto que foi utilizado para o solving do Vicon. Contudo, aqui no MotionBuilder, existe uma ferramenta e é reutilizada aqui no MotionBuilder. Ou a técnica do solving. Porquê de reutilização? Porque, a partir do momento que eu tenho a informação aqui no ator, eu posso passar a informação para o tipo de esqueleto. Que é a personagem. Que é o que já está a acontecer nesta situação. Os marcadores estão a influenciar as partes do corpo do ator. E a informação que é passada, a informação é passada para o esqueleto. E o esqueleto é passada para o esqueleto da personagem. Que é esta personagem que eu tenho aqui, para o ator. Como dá para perceber aqui na animação, as partes do corpo estão a entrar dentro das partes do corpo. As mãos estão a entrar dentro do tronco. E segue-se o trabalho de retargeting. Retargeting é ajustar as várias partes do corpo, de modo a que a animação esteja correta. Vou esconder o ator. E o que eu fiz foi duplicar esta animação, que é a ladder, para a nova animação. E acrescentar na animação base, que é esta base animation. Tenho as curvas todas da animação. E as curvas de animação de translação e rotação. Os keyframes todas resultantes do mock-up. Está nesta layer base animation. E acrescentei mais duas layers. Em que fui recolocando, criando keyframes. Que é a que eu tenho aqui na timeline. Para recolocar a posição dos membros na apertura correta. Aqui, nesta postura, tenho os braços que estão exteriores à cabeça. Enquanto na animação base, no take, que não está corrigido, as mãos estão a entrar dentro da cabeça. Por exemplo, aqui já está corrigido. E é através, utilizando uma das técnicas, utilizando animation layers, que eu tenho para o braço direito e o braço esquerdo. Adicionei as keyframes base, adicionei novas keyframes. Após o retargeting, segue-se a edição dos movimentos. Eu vou dar como exemplo, aceleração, desaceleração e o andar. Que é a criação do ciclo. Tenho aqui como movimento base, neste momento. Chega, para, depois arranca. E o que foi feito a partir deste movimento. Tem o movimento, ou está parada. E arranca com o pé direito. E depois segue-se o andar. O andar já está em loop, que é este movimento que eu tenho aqui. Como está em loop, não se nota a transição. Eu posso colocar o tempo que eu quiser andar. E aqui, toda esta edição, foi exatamente só para fazer este pequeno movimento. Em que tenho parado, que já está, que já é um ciclo. Este movimento todo é um parado-ciclo. Está parado. Acelera, aceleração, e depois passa para o andar. Então, a aceleração, as aceleração e o movimento final. É isto. É que tenho aqui o parado. Este momento grave corresponde ao parado. Está parado. Segue-se a aceleração. Pé direito. Depois, isto é o andar. Está repetido três vezes. Pé direito, anda. Novamente, pé direito. Já é a repetição. E depois, agora em seguida, a desaceleração. Pé direito. E para. E aqui faz a transição para o while. Que é este movimento em seguida. Isto foi o que foi exportado para o jogo. Então, parado. Que é que responde exatamente ao mesmo movimento que este. O acelerar. O andar. E, vamos acelerar. Se quiser, posso colocar a repetir. Posso estender o andar. Como ele está a um ciclo. Posso colocar a personagem andar o tempo que eu quiser. Que é. Será o procedimento aqui. Será o procedimento do jogo. E depois, quando eu pretender. Para. No sítio. Não quero que é isto. Então, tenho o idle. Lá passa a aceleração. Tenho o andar. Vai até ali a situação. De acelera. E depois. O idle. Que eu terei que compensar novamente. Isto seria tudo exportado para o game engine. Coisando os diferentes takes já estão prontos para fazer ciclos.